Gente, começando mais um novo vídeo de Ocean Rony, apresentado por minha escolha. Sejam muito bem-vindos para os 10 de arco-bolso, deixe o like, e vos apertei o botão de inscrição para platinar esse jogo, para conferir outros um bocado de platina que tem no canal. Bom, eu tô voltando aqui na Ilha do Céu, porque eu esqueci de pegar um pedaço de coração. Vamos lá. Legal, vai dar as declarações por cedo. Vai dar a entrada. MAPA ESCRAI MAPA ESCRAI MAPA ESCRAI Que é AXP. Pra procurar a entrada. Achei. Vamos aqui. Vamos para cá Mais XP Mais um XP Mais um XP Agora vamos destruir essa parede Abre o baú Pedaço de coração Se você tem XP Você tem 3 Abre o baú Abre o baú Abre o baú Abre o baú Põe a tua Não, 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 não. Se inscreva no canal e atingiu o nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 no canal se você não estiver inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.